Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O relator da lei de diretrizes orçamentárias no Congresso entregou o parecer favorável à aprovação da meta fiscal do governo para 2017. João Pedro Neto traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Esse parecer do relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, senador Wellington Fagundes, foi protocolado na noite de ontem, na noite deste domingo, na Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional. O documento é favorável à aprovação da meta fiscal prevista pelo governo, que é de um déficit de R$ 139 bilhões para 2017. Essa nova meta vai substituir a prevista originalmente no projeto da LDO, que já tramita na Comissão do Orçamento e que foi enviado pelo governo anterior. A lei de diretrizes orçamentárias, só explicando, ela é votada todos os anos pelos parlamentares no Congresso Nacional e define, estabelece os parâmetros para a elaboração do orçamento da União no ano seguinte. A previsão é que esse relatório, com esse parecer favorável, portanto, seja votado na Comissão Mista do Orçamento até a próxima quarta-feira. A meta fiscal, que é o resultado da conta, receitas do governo, menos despesas do governo e que para 2017, portanto, prevê esse déficit de R$ 139 bilhões, já é um resultado melhor do que o déficit definido para 2016, que é um déficit de R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões para 2016. O governo vem fazendo um trabalho de ajuste nas contas públicas, vem cortando despesas e vai vender ativos. São passos para recuperar a confiança no Brasil, atrair investimentos e retomar o crescimento da economia. A nova meta fiscal do ano que vem prevê um saldo negativo nas contas públicas de R$ 139 bilhões. De acordo com o presidente em exercício, o número, ainda que alto, mostra o esforço do governo para reverter o déficit público. Nós encontramos o país com R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões de déficit. E agora, sem embargo, de termos apenas 48 dias de governo, eu conto os dias de governo, mas nós, 48 dias, a área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, evidente do déficit, evidentemente, não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Nós diminuímos para R$ 139 bilhões o déficit do poder central. Para este empresário do Rio Grande do Sul do ramo de computadores, é melhor saber o tamanho da conta e começar a agir. Você, quando vai fazer a conta de novo e tem o problema de enfrentar os próximos anos, falta o recurso e você tem que ter a atitude. Em primeiro lugar, deixar bem claro qual é o valor da conta. E ela não deve desmotivar, porque não tem saída a não ser continuar vivendo e pagar isso e tentar virar isso o quanto antes. Este economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais afirma que o governo está trabalhando com mais realismo. Esse é um número mais realista do que o anteriormente colocado. Então, ele é decorrente de cálculos, eu creio que um pouco mais aprimorados, mas não apenas isso, também de uma nova percepção da realidade que foi vislumbrada, que foi verificada na chegada do novo governo para que se possa, então, estabelecer o que seria uma meta de déficit fiscal um pouco mais realista. Isso é muito importante porque isso provoca um pouco mais de confiança no mercado de modo geral. E isso é muito importante para a retomada do crescimento econômico. Confiança que faz o governo projetar um crescimento para a economia brasileira no ano que vem de 1,2%. Nós já vemos que o índice de confiança do empresariado, por exemplo, que estava caindo consistentemente nos últimos anos, já reverteu e já começou a crescer. E isso também está acontecendo com a confiança do consumidor, isso está acontecendo, em resumo, com a confiança dos brasileiros. Para o ano que vem, ainda está previsto uma arrecadação extra de R$ 55 bilhões, com a venda de ativos, concessões e outorgas. Além da contenção de despesas a partir do teto de gastos públicos, baseado na inflação do ano anterior, proposta que está no Congresso Nacional. Tudo com o objetivo de sanear as contas públicas nos próximos anos. Nós trabalhamos com a hipótese de, em 2019, nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por 10 anos, nestes primeiros 3 anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. Bom, falando um pouco agora da agenda do presidente em exercício, Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto, tem uma audiência na parte da tarde com o ministro da Educação, Mendonça Filho, também com o senador Cristóvão Boarque, sua assessora parlamentar, Denise Paiva, e os presidentes do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, dos Correios, Guilherme Campos. Essa reunião está marcada para as 4 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, e vai tratar da educação no Brasil. Daniele, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. A expectativa da inflação para este ano registrou uma ligeira queda de 7,27% para 7,26%, segundo o boletim Focus do Banco Central, que traz a estimativa do mercado financeiro para a economia. A redução do PIB também deve ficar abaixo do previsto. A projeção é de 3,3% de retração na economia, em vez dos 3,35% previstos na semana passada. O limite de renda mensal para concorrer a uma vaga do FIES passou de 2 salários mínimos e meio para 3 salários mínimos por pessoa da família. Com isso, mais estudantes que precisam do financiamento para educação superior vão ser atendidas pelo programa. Para o segundo semestre deste ano, são 175 mil vagas. Lembrando que o prazo para concluir a inscrição dos estudantes pré-selecionados foi prorrogado e agora vai de 15 a 21 de julho. E os estudantes que não foram selecionados nas duas chamadas do ProUni, o programa Universidade para Todos, podem declarar até hoje o interesse em participar da lista de espera. O resultado sai no dia 14. Os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso ou os que foram selecionados na primeira opção, mas não tiveram as turmas formadas, também podem entrar na lista. Para esta edição do ProUni, são mais de 125 mil bolsas de estudo em quase 23 mil cursos de 901 instituições de ensino superior. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.